Vamos ler esse texto aqui, esse texto aqui é incrível, incrível esse texto, vermelho, as estrelas do céu, azul ali, as areias do mar, vamos lá? Olha só, e veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi. Davi aqui está representando a descendência de Davi, inclui Jesus, inclui nós, somos a geração dele, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com, aí já são as areias, o pó, as areias do mar, os levitas, sacerdotes e meus ministros, como não se pode contar o exército dos céus, nem me disse a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, ou seja, eu vou fazer com que os filhos de Deus venham nascer, 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 e eu vou fazer esse corpo ficar grande, que eu vou atrair os filhos para entrar no corpo, Davi, meu servo, e os levitas que ministram o dia de mim, assim, aí são as gerações que nascem mesmo, né, por conta da naturalidade. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, Porventura não tens vistos que este povo está dizendo, as duas gerações, as duas gerações, que o Senhor escolheu, agora as rejeitou? Assim desprezo o meu povo, como se não fora mais uma nação diante deles. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não pusei as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó, e que é a descendência de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência, que domine sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e a perdamiei deles. Então você está vendo aqui, essa descendência, a descendência da areia, A descendência literal, né? A literal, terrena, e a descendência das estrelas, que é espiritual, que é celestial. Em vermelho, Davi, representando a igreja, e os adokitas, levitas, representando ali as nações da terra, a jaiô na carne. E a descendência espiritual, ela domina sobre a descendência carnal. Está escrito isso ali, nem uma interpretação. Isso aí já é, de fato, algo já auto-explicativo. A descendência espiritual domina sobre a descendência carnal. Está escrito ali. E isso vai acontecer quando? Quando ele removeu o cativeiro. Quando é que ele remove o cativeiro? Na manifestação do filho, quando ele prende Satanás, né? E aí, a criação é liberta do cativeiro da corrupção para a glória dos filhos de Deus. Esse texto é muito claro, né, irmão? Você vê aí dois tipos de Israel. Você vê o Israel espiritual e o Israel terreno. O Israel, pó da terra, areia da praia do mar. A descendência abrahâmica, né? Que aí ele está usando Davi, né? Como a descendência espiritual. E falando de Abraão, Isaac e Jacó. Porque de Abraão, Isaac e Jacó. É que partem a promessa de que Deus daria a eles uma descendência como estrela do céu e como areia da praia do mar. É de Abraão que parte isso. Não é de Davi. Todas as promessas, as alianças feitas com Davi têm cunho espiritual. Todas as promessas. Você vê que Deus dá a chave de Davi para a igreja. A chave de Davi é a chave. É a chave ao qual o Senhor Jesus abre o mundo dos mortos e tira de lá. As portas do Hades não vão prevalecer contra a igreja. Porque quem tem a chave sobre os ombros? Davi. Davi. Jesus. A chave de Davi. A chave de Davi é a autoridade que tem para abrir o reino. É para abrir. Quando você lê lá em Isaías 22, a questão de Sébna e Eliakim, onde aparece a expressão chave de Davi, duas vezes aparece na Bíblia. Em Isaías 22 e em Apocalipse 2. 2 ou 3. Uma das sete igrejas. A chave de Davi fala das promessas e das alianças que Deus fez a Davi, que são todas espirituais, falando de Cristo e da igreja. Envolve ressurreição, envolve reino milenar, envolve uma descendência espiritual, um reino de sacerdotes. Davi está completamente entremeado com a pessoa de Jesus Cristo. Davi entrou dançando com vestes sacerdotais em Jerusalém, sem ser sacerdote, mas ali representando um sacerdócio da ordem de Melquisedói, porque ele era rei e estava vestido de sacerdote, e com as doze tribos diante da Arca da Aliança. Nunca tinha acontecido isso antes. Nunca. Isso ali era a primeira vez que as doze tribos estavam sem o véu, de frente para a Arca da Aliança, sendo introduzidas por um rei e sacerdote, que era Davi naquela situação ali. Por isso ele entra dançando e regozijando diante do Senhor. Aquilo ali era um prelúdio, era uma tipologia, uma figura, uma sombra do reino milenar, de Jesus colocando a igreja dentro, diante do trono de Deus. Então você vê que isso aí mostra, Davi está mostrando ali a intimidade com a pessoa de Jesus ali, e toda a Bíblia fala disso. Então Deus, quando ele faz as promessas a Davi, ele está falando de coisas espirituais. A chave de Davi, que estava lá em Eliakim, e Eliakim, lá em Isaías 22, Eliakim é aquele que Deus levanta. A palavra cum é levantar, ressuscitar. Quem Deus ressuscitou dos mundos mortos? O primeiro, Jesus. E foi sobre Eliakim que ele colocou a chave de Davi. Deus deu autoridade para governar, porque no contexto ali de Isaías 22, Sébina queria roubar a autoridade do próprio rei Ezequias, se não me engano. Acho que ele é Ezequias ali. Queria se colocar no lugar mais alto que o rei. E Deus fala, Sébina ali era uma tipologia do diabo. Ele queria roubar a autoridade do rei e ter as pompas, até na hora de ser sepultado, ser colocado no lugar mais alto. E Deus falou que precipitaria ele e jogaria ele no lugar mais baixo. E levantaria de dentre os servos um que ele daria a chave de Davi. Eliakim, um servo fiel. E ele vai e coloca. Quem tinha a chave do reino, que era o mordomo fiel, era Sébina. Ele tinha a chave que abria todos os compartimentos do reino de Ezequias. E isso faz uma tipologia ao reino milenar. A autoridade do mordomo de entrar e adentrar nos lugares mais íntimos do rei estava com Sébina. E foi tirado dele e dado para Eliakim. Dado para o Senhor Jesus. Dado para o descendente de Davi. E ele recebeu a chave. É a chave que dá autoridade sobre a morte, que dá autoridade sobre o reino, que dá autoridade de governo. E isso está relacionado às promessas feitas a Deus, a Davi. Tudo isso está nessa chave. E isso fala de Cristo e fala da igreja. Então, quando nesse texto você lê Deus prometendo coisas a Davi, a descendência de Davi, a casa de Davi, você está falando de Cristo e da igreja. E quando ele fala de Abraão, Isaac e Jacó, nesse texto ele está falando de uma descendência carnal na carne. É uma descendência terrena de seres humanos de Israel. A nação de Israel terrena. Porque foi de Abraão que saiu o Israel terreno. Assim como também primeiro nasceu o Israel terreno para depois nascer o Israel espiritual. Porque no meio disso tudo, entre a geração como pó da terra até virar estrelas do céu, nasceu o descendente de Davi, que é Cristo que possibilita o pó da terra se tornar estrela do céu. E é isso que o texto está dizendo. Que os descendentes de Davi serão senhores daqueles que nasceram de Abraão, Isaac e Jacó. As doze tribos terrenas. Lindo esse texto. Depois vocês releiam esse texto, irmão. Está aí. Se eu fosse vocês, eu printava essa tela, olhava a parte vermelha que fala de Davi, Cristo e igreja, e a parte azul que fala de Abraão, Isaac e Jacó na descendência literal. Terrena. Tu já é o terreno. E aí você tem, não somente agora, uma promessa, uma aliança feita com Abraão, mas você coloca mais um na equação, que é, quando a gente fala de Israel espiritual que reina sobre o Israel literal, é uma aliança davídica. Isso é uma aliança que ele fez com Davi. Deus prometeu a Davi que a descendência dele iria reinar sobre a descendência de Jacó. Isso aí. Então agora nós temos mais um personagem. São dois agora. Abraão, das estrelas do céu e areia do mar, e Davi, a descendência dele, sobre a descendência de Jacó. Isso aí. Entendido, irmãos, isso? Isso é tão lindo. São textos que a gente sempre leu, mas olha só o nível de entendimento desse texto, irmão. Tem alguma coisa soando mal aqui? Tem alguma coisa descendo atravessado aqui que não está consonante com tudo que a gente está falando aqui? Não tem, irmãos. De forma nenhuma. Os textos falam, e graças a Deus, pela revelação de Ezequiel do 4048. É a chave que destrancou tudo isso. É a chave de Davi. Destrancou tudo para a gente poder ler e entender. É a chave de Davi.